E não é que aconteceu mesmo a invasão lá no Japão. Vai sair o time inglês. Está ali colocado o Torres. Autorizou, começou. Boa sorte pra você que está na televisão. Boa sorte Neto e Fernando Fernandes. França para o Chelsea. Levantou de perna esquerda. Olha a chance. Defendeu de forma espetacular o Cássio. Caiu em cima da bola, evitando o primeiro gol. Dominou, passou. Vai bater com o pé direito no perdo. Está pintando o Emerson. Olha o Mata penetrando. Veja como vai entrando o gol. Se invadiu com o perigo. Levantou no canto. O Cássio botou de pé direito. Vai fazendo grandes milagres. Grande intervenção do Cássio. Olha a sobra. É perigosa. Bateu pro gol. É o Cássio de novo. Terminou o primeiro tempo. A pinta, Shakira, Turquia. Tudo igual. Zero Corinthians. Zero Chelsea. Que espetáculo dá o torcedor corinthiano no Japão. Mas o torcedor do Corinthians começou o segundo tempo. Talvez a decisão. Vamos torcer. A velocidade chegou na boca do gol. Saiu o Cássio. Jorge Henrique botou na fogueira. Guerreiro batou no peito. Olha o Paulinho. Batou no palco. No Brasil. Paulinho dentro da área. Lento. A fã bateu. Pintou. Chegou o Danilo. Llegou o brasileiro. Agora. 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 A bola ficou para o Guerreiro. Que de cabeça botou. A bola levou o Corinthians. O Corinthians. Zero Chelsea. E que festa, Neto. E que festa, Luciano. Para a verdade. É uma emoção incrível. Levantou na cara o gol do Tupesquim. Seu sensacional. Salgou o Corinthians. Vai sair próximo. Vai sair próximo. É o perigo. O Corinthians é campeão do mundo. De todos. O Corinthians é campeão do mundo. Que festa o Corinthians campeão do mundo de clubes da FIFA. Quai. Seu app de vídeos curtos.